Na cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, um homem suspeito do crime de tentativa de homicídio foi preso com quantidade de drogas e outros objetos, entre eles, dois simulacros de arma de fogo. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala sobre essa ocorrência policial. Boa noite pra você, Miguel. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos. A tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite no bairro Estrela Dalva, em São João Evangelista. A polícia militar foi ao local, providenciou o socorro da vítima, que foi levada ao hospital da cidade. A PM começou o rastreamento e, durante os trabalhos, recebeu a informação de que três pessoas poderiam estar envolvidas no caso. Os policiais foram até a residência dos suspeitos. Um deles fugiu pelo quintal, dispensando uma arma de fogo. Além do objeto apreendido, outros materiais foram recolhidos pela polícia militar, como nove barras de maconha, uma pedra de craque e ainda R$ 104,00 em dinheiro. Um adulto e um adolescente foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia civil. A motivação para o crime ainda está sendo investigada. O terceiro suspeito, conforme a polícia, ainda não foi encontrado até o início desta edição. Eu volto com você, Saulo.